Chegando agora, olha só essa imagem. Se você não ligou a TV antes, perceba o que aconteceu no Jardim Brasília, aqui na cidade de Uberlândia. Um veículo, meu amigo, desgovernado, acabou atingindo uma casa, ali só parou numa árvore. Duas pessoas ficaram feridas, uma gravemente. Segundo informações, esse veículo aí estava fugindo da polícia. Era uma perseguição policial que terminou dessa forma. Eu volto com meu amigo Júnior Oliveira, direto do Jardim Brasília, do local onde tudo aconteceu, com novas informações. E principalmente sobre o trabalho que vem sendo feito agora pela polícia. Júnior. Pois é, Rafa. A gente volta ao vivo aqui do local, na Avenida Rural, aqui no bairro Jardim Brasília, aqui em Uberlândia. Onde houve essa ocorrência aí, dessa perseguição policial que terminou nessa batida, nesse acidente. Vocês vão acompanhar agora a vistoria da Defesa Civil, que já está aqui no local. Chegar agora aqui ao local. O capitão Afonso, né? Estava ali conversando com os moradores. E agora é esse trabalho aí, Rafa. Fazer essa vistoria aqui do local do acidente. A gente está vendo aí que a frente da casa, né? Ficou toda destruída por causa da batida. Uma batida muito violenta, claro. E agora esse é o trabalho aí. A vistoria da Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros já fez o trabalho aqui no local, resgatando aí essas duas vítimas. A informação que nós temos aqui das vítimas, peguei agora aqui com o militar, disse pra gente que um rapaz, identificado como Douglas, que era um dos envolvidos aí nesse acidente, seria o motorista, que está em estado mais grave, foi encaminhado pro Hospital de Clínicas da UFO, Universidade Federal aqui de Uberlândia. É ele quem estaria na direção do veículo, ok? Então, foi resgatado aqui no local por uma ambulância e levado pro Hospital de Clínicas da UFO. Vamos ver lá, ó. O capitão Afonso tá lá dentro agora fazendo essa vistoria pra ver se houve danos no veículo, né? No veículo não, na casa, lá na entrada da residência. Mas tudo indica que só foi um muro mesmo, viu, Rafa? Claro, tem que ver as vigas, né? Os travamentos da casa, pra ver se abalou lá por dentro também. Então, esse é o trabalho agora da vistoria aqui da Defesa Civil, acompanhando e avaliando essa situação. E voltando a dizer aqui sobre as vítimas do acidente, da batida, desses dois suspeitos, o rapaz é identificado como Douglas, então, confirmação aqui do Corpo de Bombeiros, é o que ficou em estado mais grave, foi encaminhado pro Hospital de Clínicas da UFO. O outro rapaz, que tava no banco do passageiro, foi levado para o Uai, do bairro Roosevelt, aqui mesmo, né, na região, aqui por perto, na Uai, aqui da região. Foi levado pra lá e tá sendo atendido aí pela equipe médica. A gente não sabe ainda o estado de saúde definitivo dos dois, aconteceu agora há pouco, mas pelo menos o rapaz estava aí, ó, no lado do motorista, vocês tão vendo aí que a porta ficou arrebentada, né? O carro quase partiu ao meio. Ele foi levado aqui em estado grave, né? Os militares foram rápidos, equipe médica rápida aqui, estabilizou a vítima do acidente e encaminharam lá pra UFO. Rafael, e é o seguinte, e a todo momento os moradores vão chegando aqui, claro, ainda muito assustados com essa situação, e vão vendo, né, o que tá acontecendo por aqui nessa ocorrência. Capitão Afonso, sei que você tá ainda fazendo a vistoria aí, mas tudo indica que só o muro mesmo, né? É só o muro aqui, o portão, né, a garagem dela, mas na casa não teve nenhum problema, né, vai ser retirado o veículo, eu orientei ela a fazer um score aí, manda demolir, a garagem tem que ser demolida, tá? Tem jeito, arrebentou tudo. Aí a demolição é refazer novamente, é construir. A gente tá vendo por cima ali que é uma viga de concreto, a sustentação que tinha no meio ali, o pilar, arrebentou também, não tem jeito. Era apoiado no portão, né, o pilar do portão, portão de correio, outro portão pequeno, né, ficou tudo destruído, agora é só demolição mesmo, tem que demolir. Exatamente, conversando com a moradora, não tinha ninguém dentro não, né? No momento não, né, se tivesse alguém na oficina, poderia ter machucado, né, porque caiu muito escombro aí, o próprio impacto do veículo na parede, mas aí vai retirar o veículo e não tem perigo de desabar não, mas tem que demolir, porque a tendência é cair. Obrigado, viu, Capitão Afonso, ao vivo conosco aqui no nosso Palanço Geral. Então tá aí, Rafael, a gente atualizando pra você, trabalho aqui na Defesa Civil, e a gente mostra mais uma vez, né, a pancada que começou ali no, do portãozinho de, de portãozinho social, da residência, e foi parar lá na árvore, né, a árvore registiu aí essa pancada violenta aí desse carro, e esse trabalho feito aqui no local por essas autoridades. Agora tem outro problema, né, Rafa, tem uma caminhonete aí que teriam furtado ou roubado, que a polícia tá tentando identificar os suspeitos que seriam esses, né, envolvidos aqui nessa batida. Então, é, são dois trabalhos simultâneos. É o trabalho de identificação, é o trabalho, você é um rapaz na moto rasgando aqui, é o costume, né, é o pouco costume. Então, tem esses dois trabalhos aí. Primeiro, atender a essa ocorrência aqui desse acidente, né, essa batida muito violenta, e segundo aí, é identificar esse veículo, essa caminhonete, que teria sido furtada ou roubada, aqui nessa mesma região. Então, houve a tentativa de abordagem, lá, no bairro Presidente Roosevelt, e houve essa perseguição, até terminar nessa batida violenta aqui, e os dois suspeitos feridos. Um deles, gravemente ferido. Rafa. Júnior Oliveira, trazendo as informações, continue, por favor, no local, conversando, inclusive, com o capitão Afonso, da Defesa Civil, falando aí que precisa demolir, né, toda a estrutura dessa garagem, uma nova garagem, né, uma nova estrutura, um novo portão precisa ser construído. Um prejuízo, evidentemente, muito grande para essa moradora, que não se sabe quem é que vai arcar, por mais que seja, realmente, o responsável que faça isso, mas você sabe muito bem, que isso, meu amigo, minha amiga, é difícil de acontecer, é uma perseguição que terminou dessa forma, e essa árvore, como disse o Júnior Oliveira, segurou tudo, e segurou esse veículo, porque senão ele ia continuar, viu, ele ia continuar arrastando tudo, destruindo tudo, e fica, evidentemente, o rastro de destruição. Lembrando que essa perseguição aconteceu por causa de um furto de uma caminhonete, segundo a polícia. Eles abordaram esse veículo, eles desobedeceram a ordem de parada, e seguiram. Aí a perseguição começou a acontecer, e acabou exatamente nesse ponto. E eles, segundo a polícia, estariam envolvidos em um furto que aconteceu de uma caminhonete. Então vamos ligar os pontos? Júnior Oliveira, continue no local, porque, atenção, eu vou falar sobre momentos de terror vividos por um comerciante hoje de manhã, e pode ter sido ele alvo desses indivíduos que fugiram. têm bartos, então, então, tchau,